Aquela boca é feio, horroroso, ridículo, palhaço, nojento, esquisito, esquizofrênico. Sem noção, sem mãe, sem pai, sem nada. Fala, eu tô quieto. Tá quieto ou nada? Que o João falou mal de você, eu te falei que ele falou mal de você e você ficou do lado dele. Eu não falei mal de você não, palhaço. Eu sei que você não falou. Você não fala mal da pessoa, só a Sabrina que fala. Ela que é do mal. Eu não falo mal, quando eu falo, eu falo a verdade. Eu que fui te convidar pra jogar. Eu não falo mal, quando eu falo, eu falo a verdade. Por que que o Johan baniu o Lidali se eu falei que eu ia jogar? Você fala Johan. Tanto faz. Ele bane quem ele quiser. Mas eu vou jogar de Lili, então. Hoje eu vi o Erasmo jogando de Lili, é da vontade. Eu fiquei sabendo que você vai estar em São Paulo em breve, palhaço, é verdade? Não é? Não deixaram eu ir? Claro que deixaram. Se eu for ficar na rua, eu fico aqui. É que ele fica lá, a mãe dele no ponto, e ele fica sentado do lado. Pra proteger, né, obviamente. Eu sou vitrine, no roleplay. Como assim, vitrine? É uma inspiração. O RP de conversa? Sabe aquelas roupas que ficam na vitrine. O RP de conversa é a inspiração mesmo. Meu filho, quem que vai querer copiar aquele seu personagem ridículo e patético? Com vozinha de rato. Exato, com vozinha de rato. Uma personalidade fraca total. Pega isso aqui, 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 pega. Olha isso. Não fala de fanbaby carne aqui. Eu tô sem coisa, mulher. Eu acho que o curar aqui é no tempo certo. Boa, apelitinho. Flash dos dois, heal do Lucian, tá ótimo. Vai mexer que eu ia botar ele, não. Vai lá ajudar ele. Tô ainda. Ela vai querer me matar, vou deitar. Puxei o Aiden, puxei o Aiden. Não tem mic não, menino Talon? Tem mic não. Só que eu flerchei, meu Deus do céu. Menino Talon, vem. Não tem o que, palhaça? Só que eu flerchei, gente. Microfone. Ah, tá bom, ele tá saindo. Ai, gente, que ruim isso, velho. Please come like a fada, hein. Oi, foi isso aí. Boa, Taylor. Eu acho que a gente avisou, né? Que isso aqui foi burro, Gilman, tá? Tô falando, mas amiga, quem só dá mais homem é ele? No jogo, ele pula aparelho, né? Mas ele tá dando desde o começo do jogo, ele já tava aqui no lote. Vou aparecer aí. Devido matar a Lúcia? Dovido. Peraí, então. Fica de olho. Tô de olho, eu tô deitando ele aqui, fingindo que eu não sei. De nada. Sabrina, 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 Sabrina. Agora é só você matar, já beitei ele como eu tinha prometido. O Lúcia tá subindo o lead. Vamos puxar aqui o Zarao, então. Vamos puxar aqui o Zarao, então. A Karma tá linhada aqui. Já apareceu. Aqui, Sabrina, eles vão vir lutar pelas sapintas. Tem, ó. Mas tem um lead aqui também. Desse miltô. Ela tá 2 level na minha parte. Karma não morreu, cara. E o Zed não tá fazendo. Boa, menino. Boa, menino Taylor. Boa. Como que mata, gente? Olha isso, bicho. Ai, meu Deus do céu. É frustrante. Você não dá dano nenhum. Então é que eu dou, mas ela dá mais. Bem. Nossa, você bota pra ver o cara aqui. Tem no ult, tem no furro. Oi. Tá louco. Ai, vai me matar. A Karma 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 vai me matar. Não, velho, não. Sem condição essa Camille. Ela vai virar em mim. O Talion chegando atrás. Olha isso, velho. Que ridículo, cara. Que merda, velho. Como que o boneco dá tudo isso de dano em mim? Tá fazendo isso aqui comigo desde o começo do jogo. Não, desde o começo do jogo não, Nick. Vai receber a minha possibilidade. Não, não, nem vou passar em mim. A pouco. Toma. Toma a Lixas. Agora é só fazer. Dá pra lutar. Passa a minha caminha. Vai me parar de ó. Só que essa aí. E aí E aí Todo mundo me bagaça Não consigo entrar para fazer nada Vai ser bem A Kali é uma campeã fraca Essa puta lixa Super nerfada Então vejo Ela dá muito dano amiga Mas eu não dou Errou coisa Sai 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 Vai botar aquele Caiu na minha trap Não gente Eu acertei tudo do combo que eu vi ali Para fazer babado Vai Nikita verdinha Eita Eita Ele vai voltar aqui Ele vai voltar Ele vai voltar Não vai não sem nada Taca a bola nele Eu ia para trás Nik e o que nele Cala a boca Olha No meu saco não Com Eu te salvo Brinote Já botei trap para ele voltar E eu já salvei ela Eu faço a front line ainda Porque aqui não tem medo não Voltar para dar lentidão hein E aí E aí E aí E aí E aí A sua Ai Sabrina me pegaram Mata tudo Papoca Papoca Energia dela muito pouca Acabou muito rápido Morri Ai tem que usar um bar Ai vai foder A Niki fidou muito velho Horrível Bicha Não Também não Calma Também não é para tanto Vai ter um torto É A Niki está tentando Todos os jogos hoje ela fidou Mas ela está tentando Calma Vou fazer o que bem Vem cá Camille Vem cá Camille Quem é Camille Calma 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 Vem Sabrina Fala Eu vou lá Eu vou lá Desde o começo A Niki morreu dez vezes E agora ela fala Fica bem tranquuila Vem atrás Por que eu fico E não tentarิ ajudar Amiga, porque se eu não tivesse tentado ajudar umas cinco vezes, eu não tinha morrido cinco vezes. Eita, jogando a culpa na Sabrina. Tentando me ajudar? Uhum. Me ajudar? Você foi estolada vinte vezes no top, me ajudando. Me ajudar, até porque você não veio me ajudar nenhuma vez, nunca. Nada, não tem como ajudar a gente que tá morta, né, Nick? Se você morre a todo instante, como que te ajuda? Eu não pedi pra mim, falei que você não tinha me ajudado, amiga. Eita! É, eu parei assim do que tá falando. É, gata. É. Parece que tá procurando intriga, e ele vai ver. Saga eles. Ai, pegou ele. Saga ela. Saga ela. Me solte, puta. Saga ela. Me cura aqui. Eu tô no poke, tô no kite. Ai, eu tava indo curar a Nick, daí eu vi que... Não, a Nick é perca de tempo curar. Esse menino, ele tá no meu alto. Barão, 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 barão. Vai, palhaçó, que eu vou embora. Tô sem smite. Boa menino, Talon. Boa menino, Talon. Ninguém vai falar boa no Ilia, não? Boa, meu. Porque acabou com a fight, toda fui eu, linda. Eu e ninguém reconhece, né? Só não posso falar boa pra Nick aqui no time. Não, né, amor? Porque pra você é horrível. Porque pra ela é ótimo! É ótima! Não é boa. Ih, falou ótimo, Nick. Tá explorando a Carme e o Lecim, tá, meu amor? Por isso que não é boa, porque é ótimo. Estrelas, tô indo, Estrelas. Estrelas, não sou ela. Foi. Só que eu não beleci, não. Me beca, me beca, Lecim. Não é sempre dois, hein? Vamos ter que voltar, vamos ter que voltar mais. Beijo, amanhã de volta. Apouco... Apouco. Gente, olha lá a base. Foi meu sleep, falei assim, meu sleep. Vou fingir que eu não tô aqui, vai, vai, beita eles. Vai, Sabrina, porque eu tô aqui. Ui, eu tô, Sabrina. Deixa essa Camille se espalhar bem muito! Deixa ela se espalhar bem muito, que ela vai ver. Porna do caralho. Porque ela já não tá mais forte, a ponto de matar todo mundo e sair viva, não. Deixa ela se espalhando. Tô indo te ajudar. Ah, não, pra mim não. Ai, velho. Porra! Uma torre, né? Pra gente também não passar por debaixo da mesa. Porque senão também é muita humilhação, não levar uma torre ou nada. Meu atravessado. Fala! Eu quero que você fale agora! Eu quero que você fale... Ó, eu vou, Taylon. Nossa, esse dragão dá muito dano, não tem como não. Meu atravessado. Venha, filha da puta, venha. Sabrina, preciso de ajuda. Mataram eu. Tô indo, Sabrina. Tô aqui, tô aqui. Dá pra matar aí, ó. Eita, o Lessing veio na Sabrina. Boa aqui. Nossa, jogamos muito pra segurar esse encião, viu? Puta merda. Ai, Nick, pisou. Calou a boca do palhacinho. Solano Zed. Lixo. Gente, Lili é um personagem muito chato, né? Que personagem desagradável. Cheguei, carinho. Ó, pera, nove segundos. Giana Maga. Giana Maga. Giana Maga. Salvo, Nick. Eu te salvo, Nick. Me trava. Ó, Nick. Quem é, Nick? Ó. Pior que eu tô sem coisa aqui, viu? Eu tô sem... Ei, ei. Aí, a perneta virou em mim. Ah, não. Eu perdemos. Ai, ai. Sabrina, dá pra matar a Lilion? Ai, eu. Esse fote de bicho. Ai, Sabrina sem perna. Esse dano é de algum item, Sabrina? Nada, a Lilion mesmo. Meu barão foi nosso, hein? Pois é. É a nossa Giana Maga. Mas o Giana Maga é Mid. Hum, a nossa Giana Maga é Mid. Hum, a nossa Giana Maga é Mid. Hum, a nossa Giana Maga é Mid. Os fãs da Nick encontram-se revoltados, viu? Com palhaço. Uhum. Fica provocando a Nick. Vai se fuder, palhaçinho. Você acha que você é quem provocar a Nick? A vida inteira eu provoco ela, porra. E a Nick não desligou live chorando coisa nenhuma. A Nick vai chorar por causa disso? Por causa de palhaço? Eles gostam de aumentar, porra. Já conheço a Nick tem três anos. Se eu não puder brincar com a minha amiga, eu vou brincar com quem? Com ninguém! Com ninguém quer brincar com você, não. LOL é tio Tant, é normal. É frão da Nick. Ui, pois é, pois é. Tá me matando aqui. Ah, vai se fuder. Me focou com tudo que era possível. Vai, vai, ó. Tá tudo. Agaela. Vai, 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 palhaço. Ai, morri! Agaela. Agaela. Nossa! Meu Deus, eu fui imortal. Gente, base. Dá dano, palhaçinho. Põe do palhaço. Já era. Já era. Ai, gente. O palhacinho afunda muito o jogo. É, isso também, palhaço. Vai se fuder. Ah, perdeu à toa, palhaço. Vai tomar no seu cu, filhada. Vamos jogar TFT? TFT eu tomando. TFT o caralho. Vai tomar no seu cu. Vocês perderam o jogo. Tinha que me esperar. Malandramente. Não foi, não. Foi você. Foi o menino telha. Carregou o jogo inteiro. Não foi, não. Foi você. Eu carreguei o jogo inteiro se toca. É verdade, também. Eu sei o menino telha. Mas eu acho que eu fui top dano ainda. Eu fui top dano sem sombra de dúvida. É, não. Eu acho que eu fui top dano, calma. Ó, se esse menino telha joga. Não, tem lá deu mais ano que eu. Mas dei muito dano, coitada. Tchau, tchau.